Para vereador, vote em Quito Formiga 45700 A eleição tá chegando, pense nesse exato momento Todos com Quito Formiga 45700 Para ser vereador, pois trabalha pelo povo São Paulo já aprovou, é um homem de valor Quer Quito Formiga de novo São tantas leis e projetos que agora eu vou falar São ações para nosso povo, pra São Paulo avançar Quito Formiga é um homem que gosta de trabalhar Ele sim criou a lei que garante a segurança Onde houver concurso público, vai ter sempre uma ambulância Para garantir a saúde daqueles que querem avançar Seja no concurso público e também no vestibular Fez a lei municipal que protege o nosso idoso Contra todos os maus tratos e desagradar o povo 45700, vamos com Quito de novo Na área da educação, fez uma lei espetacular Conseguiu padronizar todo o uniforme escolar Nosso alunado agradece, Quito Formiga merece De novo continuar Instituiu na cidade uma semana de consciência Para divulgar o símbolo da surdez com eficiência Acabando o preconceito de quem tem a deficiência Com cidadania, esporte e cultura e por mais inclusão Quito Formiga trabalha defendendo a moral Criou a lei que restringe a exploração sexual E exposição em cartazes, em cinemas e teatros Preservando o visual 45700, Quito Formiga é de fé Apoia a religião, combate a intolerância Toda discriminação Sua postura que acolhe É séria, é maravilhosa Instituiu a semana da harmonia religiosa É ficha limpa, defende a mulher Dito Formiga é trabalho É também perseverança Está presente nos bairros Para escutar as demandas Seu gabinete é do povo Ele é de confiança 45700 Fez o dia do passeio ciclístico Caminhada capão saudável Dia do voluntário espírita Do advogado previdencialista Enfrentamento da AIDS Para a vida ser mais bonita No dia 15 de novembro Ele instituiu o dia Da Umbanda e do Umbandista Mais respeito e harmonia Pela cultura da paz Esperança e alegria 45700 Quinto Formiga criou Leis e projetos pro povo São tantos nesta cidade Desde a criança e o idoso 45700 Com Quinto Formiga de novo Quinto Formiga pra feriador 45700 Quinto Formiga pra feriador Cê os projetos pro povo